Eu sei o que é ter medo dos filhos de Deus a te matar. Porque quatro anos depois da minha primeira experiência, eu tinha tanto poder de Deus sobre o meu corpo. Eu achava que eu estava com medo de Deus me matar. E disse, Deus, eu não acho que Deus só quer me matar, mas Deus está me assustando. E eu tive que passar por uma libertação. Eu recebi um novo batismo do Espírito Santo. Eu não sei o que é que a rádio estava fazendo, estava passando. Ela ouviu a voz ao Digo de Deus. Centenas de igrejas, milhares de pessoas. Ela disse, Deus, como pode ser isso? Dezessete anos de ministério, eu e meu marido implantamos quatro igrejas e quase morremos. Deus mostrou para ela como fazer isso. Eu não tenho tempo de contar tudo o que aconteceu. Mas essa experiência que ela teve que ser carregada para a forma do marido, pelo marido, sem poder andar. E ele trazia de volta para a próxima sessão da conferência. Foi sete dias e sete noites. Ela ouviu a voz ao Digo de Deus. Hoje, 1 milhão de pessoas e 10,000 churches e 10 milhéres de igrejas have been inspired by that woman. já foram alcançadas por essa mulher. Ocelino começou por você. Ocelino profetiza por seus doze discípulos. Eu entrevistei esses homens. eu não sei como eles conseguem viver uma vida de tantos sacrifícios eu disse para eles que motiva vocês viveram assim viver uma vida de uma entrega tão grande eles disseram bem o rei profetizou para nós que aquilo que aconteceu para nós aconteceria para nós 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 e Deus nos mostrou como deveríamos fazer e a rei falou com eles e ela disse Johnny olhe por todos os mortos se você encontrar no teu caminho olhe por todos os mortos que você puder Deus me disse que vocês dois vão ser os primeiros a ressuscitar os mortos dentro de um ano os dois ressuscitaram os mortos eles já ressuscitaram mais de 400 pessoas dos mortos o que é que Deus pode fazer aqui no Brasil e nos Estados Unidos com pessoas que receberem a impressão eu quero que você fique em pé pegue suas coisas e roube suas cadeiras contra a parede tem água e você quer que você tenha e você tenha que você tenha que se torne que se torne meu time vai me e nós vamos e vamos para as limbo as possíveis e nós vamos continuar com a que você você tem que ser todos a de O que é isso? Obrigado. 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 Mesmo como os outros alunos, no começo disso, eu quero primeiro pôr as mãos sobre aquelas que Deus está poderosamente tocando. Então, eu preciso de todos, vão para trás um pouco. Então, eu preciso de todos os alunos. Se você vier aqui na frente e eu ver que Deus não está tocando em você, eu vou passar a vida. My team knows how to do it. You come up here, but God's not power to touch me. We're going to walk right by you. He says, you get to the people I'm touching. You do what I'm doing. Then you'll come back and bless everybody. Deus já me mostrou que primeiro que eu orar para aqueles que ele está tocando e depois que eu orar para todos. Father, in the name of Jesus, by the name of Jesus, I invite you to call. Eu convido o Senhor que venha. And we invite your angels to come. Eu convido todos os seus anjos que venham. We say, Holy Spirit, we welcome and honor you here. Espírito Santo, nós te damos para os dois vivos. And we pray that you would release the name. Nós vamos para o Senhor que tiver de hoje. Gifts of the Holy Spirit. Gifts of the Holy Spirit. People who have never been baptized in the Spirit will receive the baptism of the Spirit. Pessoas que nunca nos foram batizadas do Espírito Santo, batiza-os do Espírito Santo. We pray for your power. Vamos para o teu poder. To be a sign for them. To encourage them. To know that you have chosen them. And you're going to use them. Father, we pray for the young people. We pray for the teenagers, the 20-somethings. We pray for the pastors. I would also pray for the saints, the 20-somethings, the 20-somethings, the 20-somethings, the 20-somethings. Come, Holy Spirit. And thanks, Jesus. Just lift your hands down in front of you. Lord, we pray for the saints, the 20-somethings. And we, instead. We're waiting on God. In Deus. For I know that you have chosen people, Father. Senhor, do see, 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 do see. Lord, we pray for the saints, the 20-somethings, 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 the 20- Obrigado.